Fala galera ligada no mundo dos games, eu sou o Mago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Trazendo o episódio 9 pra vocês da lenda do herói dos irmãos Castro. Galera do céu, vocês não acreditam. Antes de puxar a intro aqui, vamos trocar um papo. Fui eu bem gravar o episódio novo pra vocês e quando eu abro o jogo, pá, o jogo tinha voltado do começo. Aí com aquele fiozinho de esperança eu falei, não, deve ter bugado, vou fechar e abrir de novo. Beleza, lá vou eu todo inocente, fechei e abri. Quando eu penso que não, o jogo realmente tinha voltado do começo. Eu falei, uxi, como é que foi voltar do começo esse jogo? Cara, PC de batata é fogo né. Porém, entretanto, todavia, como um bom brasileiro que eu sou, eu não desisto fácil. Então, fui eu lá, fase por fase, desde o começo, até chegar onde a gente tinha parado o episódio passado. E eu passei, spoiler. Mas é isso galera, espero que vocês gostem do jogo. E roda a vinheta, fui! Aí eu trouxe aqui tipo um flashback pegando os poderzinhos e enfrentando os vilões. Cara, na verdade foi quase todos tranquilos. Mas aquela aranha, se não me engano, é do episódio 5. Quando chegar nela eu falo. E o próximo passo é o próximo passo. É claro, eu vou beber, pois eu fico com emoção. Veja, eu só estou invisible. Eu achei que isso era impossível. Meu caminho faz pensar que não estou sozinho. E dentro dele é um papel amarelado. Essa aranha, rapaz, toda vez que eu ia matar ela, eu morria. Eu tiltei, mano, não tinha como não. Não tinha como não tiltar. Cara, faltava um pinguinho, só um pinguinho de vida. Eu ia morrer. Aí não dava. Até que eu passei, passei, passei. Mas passei bravo. É isso. É isso. Aí, assiste lá. Essa enorme montanha, eu vou começar a escalar. E a coragem que me acompanha, o topo me conduzirá. Não importa quem aparecer. Tá no caminho. Sei que vou vencer. Flechas podem ser um empecilho, mas elas nunca vão buscar meu brilho. Quem será que inventou de colocar monumentos justo onde devo pular? Isso é bem estranho que acabei de ver. O raio veio e deu asa. Cobra não pode ser. O raio veio e deu asas. São o mundo, mente e coração. Tenho a força de um leão. Mas só a força, a inteligência não. Nessa aventura, a surpresa nunca termina. De repente eu encontro uma babona assassina. Não me acostumo a ver por aqui, cobras no ar, livres como um colivri. Me ajudaria a atravessar, ter sempre um par de asas para voar. Essa missão, sigo o meu coração, entoando mais uma canção. Juntas, zimbando, cobras estão voando. Juro que não tô acreditando. Estou fraco. O que será que aconteceu? Ouço vozes ou será apenas eu? Só o que faltava o javali. É, agora eu não valho mais nada. Mas antes, javali. Tá, parei. Acho que eu tô andando muito com o Lucas. Pesa não sei quantos quilos, mas Aqui caem lentos e tranquilos De pulo e pulo eu subo Qualquer barreira eu derrubo Show está perto Acho que vir por aqui está dando certo O Redemoinho à primeira vista pode assustar Mas no fim das contas Ajuda mais ao saltar Tantos raios caindo aqui Não tem como ser Certamente estão invisíveis É, talvez não estava tão invisível assim Essa é nove montanhas Eu vou começar a escalar E a coragem que me acompanha Ao topo me conduzirá Não importa quem aparecer Tá no caminho Sei que vou vencer Lá no alto está o meu destino E a cada passo Eu me aproximo Vou subir Sigo até tocar o céu Se tiver me descer Eu faço o rapel Isso é bem estranho Que acabei de ver Um raio veio e deu asa Cobra não pode ser Vou com minha espada E meu escudo É, parece que ainda não aprendi a voar, né? Essa enorme montanha Essa enorme montanha Eu vou começar a escalar E a coragem que me acompanha Ao topo me conduzirá Não importa quem aparecer Tá no caminho Sei que vou vencer Flechas podem ser Flechas podem ser um empecilho Mas elas nunca vão ofuscar meu brilho Quem será que inventou de colocar monumentos Onde devo pular Isso é bem estranho Que acabei de ver Um raio veio e deu asa Cobra não pode ser Vou com minha espada e meu escudo percorrer O caminho que me espera e que eu nunca vou temer Esses raios de onde vem Vou evitá-los para meu próprio bem Se o meu futuro se mostra um pouco obscuro Presto mais atenção Uno, mente e coração Nessa aventura A surpresa nunca termina De repente eu encontro Uma babona assassina Tenho a força de um leão Mas só a força, a inteligência, não Não me acostumo a ver por aqui Cobras no ar Livres como um colidri Me ajudaria a atravessar Ter sempre um par de asas para voar Nessa missão Sinto o meu coração Entoando mais uma canção Juntas em bando Cobras estão voando Juro que não tô acreditando Um deslize agora é um convite A morte tem do que ser forte Só o que faltava um javali Vem aqui como ele conseguiu subir Um tronco pesa Não sei quantos quilos Mas aqui caem lentos e tranquilos De pulo e pulo eu subo Qualquer barreira eu derrubo O show está perto Acho que vir por aqui está dando certo Um redemoinho à primeira vista pode assustar Mas no fim das contas Ajuda mais alto a saltar Tantos raios caindo aqui não tem como ser normal Não parecem coisa da natureza É sobrenatural Lá no alto está o meu destino E a cada passo Eu me aproximo Se eu der aqui um pulo errado Melhor nem pensar Pra não ficar cismado Vou subir ao castelo Está definida a missão Meu destino já foi selado Dentro do meu coração Caraca, que negocinho chato Já pulei, já mergulhei e já subi Já lutei com serpentes e sim, javali Subo, 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 mas não vou reclamar Se não for eu, quem é que vai agora a princesa salvar? Vou subir, sigo até tocar o céu Se tiver que descer eu faço o rapel Se tivesse alguém pra me acompanhar Nessa subida tentaria uma corrida puxar Toda vez que eu caio de uma grande altura Tento não me desanimar pra seguir nessa aventura Me despegar lá de cima Dá um frio na barriga Mostra vencer Minha missão é eu encaro qualquer briga Quanto mais alto Maior o risco Mas se não há risco Eu não petisco Estou fraco O que será que aconteceu? Ouço vozes Ou será apenas eu? Para me curar Conto com a força do coração Ou com um gole de poção As cobras se movem como se fosse orquestrado Devem ser atletas De voo sincronizado Essa escalada é complicada Isso eu sei Mas vencer qualquer desânimo pra mim é lei Chego a esse lugar logo depois de tanto escalar Mas é só o começo Sim, eu reconheço Com a minha bravura Vou subir até as alturas E o castelo vou alcançar Sigo a escalada É longa essa jornada Mas não vou parar Até chegar lá Acho Mas já Vou ter que voltar tudo começo Já começo bem, né? Três dias depois Chego a esse lugar logo depois de tanto escalar Mas é só o começo Sim, eu reconheço Com a minha bravura Vou subir até as alturas E o castelo vou alcançar Sigo a escalada É longa essa jornada Mas não vou parar Até chegar lá Acho que deixar Um carrinho abandonado É, do parculo eu não sei Mas agora do carrinho Eu sou melhor Tô gostando muito De andar nesse carrinho Falecido demais Até quando pulo Ele vem juntinho Mas como diz meus amigos É, eu sou inimigo do volante Tinha que fazer Uma manutenção Novamente Estou rodando a pé Eu me diverti Foi bem legal Tô com saudade até Isso é sensacional Eu nunca vi nada igual Incrível Aventura vertical Encontro aqui Um baú Deixado em meu caminho Enquanto leio O pergaminho Enfim Percebo Que posso saltar De novo No ar E alcançar O que era antes Impossível Pra mim Fica até difícil Lutar com valentia Quando tenho Tão pouca energia Me preocupa Esse cenário O inimigo é sanguinário Não quero Meu nome No obituário Outro carrinho Fiquei mais contente Mais calma Eu vou dirigir Prudentemente De repente Eu levei o Ah Nem Nossa Que morte mais horrível Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Pra escalar tem que ser forte Deveria ser esporte É muito estranho Não vi ninguém andando aqui O que levou Toda gente a sumir Quero ver Quem se atrever A princesa ameaçar Não vai viver Para contar Ei, peraí Não consigo descer Estou preso Aqui Não tem freio Agora o que vai ser? Eu não vou me preocupar Mas começo a questionar Lá onde os trilhos Devem me levar Espero não ter Problemas À frente Não quero subir Tudo Novamente É, família Vencemos GG Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de comentar O que você achou Ah E antes que eu me esqueça Eu abri um servidor No Discord Caso vocês queiram jogar comigo Que eu acho Que vai ser bem difícil Mas caso vocês queiram entrar Eu estarei lá Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo por aqui Se inscreve E ativa as notificações Eu acho que é isso Valeu E até a próxima E ativa as notificações 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 Obrigado.